O que é o Instituto de Estudos Latinoamericanos? E nós, esse ano, na época pós-pandêmica, nós alteramos a jornada. A jornada bolivariana, nós parávamos uma semana e trazíamos os intelectuais de toda a América Latina e também dos Estados Unidos por uma reflexão sistemática sobre a situação latino-americana e, às vezes, abordando um determinado tema. E, em função do clima acadêmico dominante, que é anti-intelectual, o público é escasso, razão pela qual nós mudamos a modalidade. O público presencial é escasso, razão pela qual nós mudamos a modalidade das jornadas e fazemos essas jornadas bolivarianas. Esse ano eram quatro eventos. A greve dos técnicos administrativos na universidade, na prática, cancelou dois eventos que nós tínhamos programado, mas nós estamos mantendo outros dois. Esse aqui com o Antônio Rizério e um próximo, possivelmente em novembro, com o intelectual mexicano Heinz Dieterich, que ainda estamos em conversação, em acordo para fazer mais uma atividade em novembro, que é uma atividade sobre Marx. E hoje está aqui conosco, então, o Antônio Rizério. O Antônio Rizério chamou a nossa atenção pelo fato de que ele não é um acadêmico. Ao contrário, na minha concepção, o Antônio Rizério é um intelectual. E faz uma trajetória intelectual completamente afastada da universidade brasileira. Não imune aos acadêmicos, ao contrário, que alguns prestam muita atenção à trajetória dele. E essa é uma característica que eu gostaria de registrar. Em dois países da América Latina, especialmente no México e na Argentina, uma grande quantidade dos seus grandes intelectuais, não passaram pela universidade, nem no México, nem na Argentina. São intelectuais que tiveram uma trajetória, uma vida exuberante do ponto de vista intelectual, sem nunca ter pisado numa universidade. No caso da Argentina, podemos pensar em Albert, por exemplo. E no caso dos mexicanos, um conjunto deles, que nunca frequentaram a universidade. E outros que passaram a frequentar a universidade, quando já eram intelectuais renomados. Nós também tivemos, no passado, uma quantidade de intelectuais que não se fizeram na universidade. Estava conversando aqui, ao pé do ouvido com o Rizério, sobre esses sergipanos extraordinários. Ele está me falando de João Ribeiro, que eu não conheço, mas conheço bem, Silvio Romero, Tobias Barreto, Manuel Bonfim, que são nomes que não frequentaram a universidade. Manuel Bonfim, inclusive, a convite de Machado de Assis, recusou a participação na Academia Brasileira de Letras. Que é uma conduta louvável, eu acho um cordão sanitário absolutamente indispensável. E a universidade brasileira perdeu o apreço pelos temas públicos e, sobretudo, o apreço pela crítica. A crítica é uma inimiga da universidade hoje. E eu diria não como instituição, é uma época. É uma época que eu não vacino em chamar de miserável do ponto de vista intelectual e exuberante do ponto de vista acadêmico. Quer dizer, como é que o conhecimento é qualificado, eu diria quantificado entre nós? É pelo número de artigos publicados e pelo produtivismo do currículo Lattes. que tem empobrecido, mas radicalmente, a vida intelectual dentro da universidade. Um empobrecimento radical e um empobrecimento que eu quero dizer muito claramente é uma arma da classe dominante. Uma arma da classe dominante. E trouxe uma consequência para aqueles que dizem amar a universidade, que é o isolamento social da universidade. Se nós perguntarmos ao povo qual é a função da universidade, o povo brasileiro não sabe qual é. E quero dizer algo muito mais grave. Tampouco a universidade brasileira sabe dizer qual é o seu papel hoje na crise brasileira. Não tem nem sequer um ponto de partida comum. Essa miséria nós temos que enfrentar. Isso não é um dado qualquer. Somente uma irresponsabilidade, chamamos assim, social muito profunda, pode ignorar o fato de que a universidade não tem entre nós, nem na vida sindical dos professores, dos técnicos, e também no empobrecimento do ativismo estudantil entre nós, um projeto de universidade. De tal maneira que uma reflexão tal como fez Darcy Ribeiro na universidade necessária ou Álvaro Vieira Pinto na questão da universidade, é inexistente entre nós. O protesto universitário diz respeito único e exclusivamente a uma reivindicação de caráter orçamentário diante do governo. Mas se um presidente da república que tivesse duas moléculas de responsabilidade política e uma de apreço pelo intelecto, perguntasse para a universidade o que vocês querem para o Brasil, aqui estaríamos numa posição completamente constrangida. em todas as áreas, José, em todas as áreas, é claro que algumas ainda têm uma conexão com o Estado, com a economia, muito mais claramente definida do que naquilo que nós chamamos de ciências sociais, de ciências humanas. Aí, efetivamente, nós estamos muito complicados. E é nesse contexto que nós descobrimos o trabalho do Rizelli. Ele tem, naturalmente, uma obra importantíssima, poderia afirmar aqui uma vasta obra, que inclui Mestissagem, Identidade e Liberdade, mas eu vou falar daqueles livros que eu conheço, que é sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária, um livro que eu também recomendo a todos, que é a Utopia Brasileira e os Movimentos Negros, e nós o convidamos para fazer uma reflexão, uma discussão sobre esse livro, que é Em Busca da Nação. E por que chamamos Rizelli? Porque aqui no Instituto nós temos uma larga reflexão sobre a importância decisiva do nacionalismo revolucionário, que se opõe ao nacionalismo burguês. E para nós que estudamos América Latina, o Instituto completa 20 anos, duas décadas de reflexão, intercâmbio intelectual com o melhor da inteligência latino-americana, o nacionalismo é uma força extraordinária. É uma força muito importante. Os países imperialistas não abandonam o apreço pelo nacionalismo. Basta ver, se quiserem, numa versão decadente, a disputa entre Biden e Kamala, os dois decadentes, vocês podem ver lá a importância que nenhum recusa o nacionalismo. Nenhum recusa o nacionalismo. Ninguém pode ser mais zeloso do nacionalismo do que os franceses na Europa. Ultranacionalistas. E nos Estados Unidos, como eu reafirmo sempre, ninguém ocupará a Casa Branca se não for um nacionalista de quatro costados, juramentado com certidão passada nos cartórios do establishment nos Estados Unidos. Agora, o nacionalismo aqui parece que é uma espécie de lepra que devemos rechaçar. Então, nós temos que ter uma reflexão sobre isso. O livro do Rizé, em busca da nação, toca nesses e um conjunto de outros temas. É uma obra que eu classificarei, tem um caráter ensaístico, no sentido, na melhor expressão do apreço pelo ensaio. Os acadêmicos detestam o ensaio, Rizé. Detestam, tem uma bronca. Quem me chamou a atenção disso foi o Gilberto Vasconcelos. Mas o ensaio não é um signo de superficialidade. Ao contrário, eu acho que vem esse apreço pelo monográfico, é um apreço das missões civilizatórias francesas, que criaram, entre outras coisas, a USP como uma universidade contra o nacional. É, aquilo foi uma vingança dos liberais que perderam para Getúlio Vargas com o movimento de 30, e em 32, 34, nos mandaram a revolução constitucionalista dos paulistas e a criação da Universidade de São Paulo como um instrumento de dominação de classe. E tudo isso, então, nos remete a um conjunto de reflexões que estão colocadas nesse livro Em Busca da Nação. E foi lendo essas obras do Rizé que nós decidimos, então, convidá-lo para participar desse evento, que é para nós muito importante, porque, finalmente, o Rizé é um sujeito que aprecia, um autor, um intelectual que tem apreço pela crítica. E nós aqui no Instituto, o nosso DNA está organizado a partir da crítica. E, como eu repito sempre, a crítica não é essa conversa mole, esse apelo ao diálogo que está por aí. Esse apelo ao diálogo que está por aí é uma forma de interditar claramente o exercício permanente da crítica. Eu vou repetir mil vezes, a forma concreta do diálogo na universidade é o exercício sem medida da crítica, sem pedir permissão. Fazer o exercício da crítica. E é por isso que eu queria agradecer a disposição do Rizé de sair da Bahia e se dirigir aqui a Florianópolis, estar conosco. Ele vai fazer uma exposição. Hoje nós teremos um trabalho também interno do Instituto. o pessoal que trabalha no Instituto e alguns convidados para conversar com o Rizé de Atarne. E amanhã gravaremos também um pensamento crítico que vai ao ar no canal do IELA, na página do IELA e também no canal de televisão da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Rizé de Atarne, te agradeço a tua disposição de estar conosco. E a palavra é tua. Agora está. Bom dia. Bom dia. Antes de entrar no assunto, quer dizer, também eu quero agradecer o convite e dizer que eu, a segunda vez que eu venho aqui, que eu adoro Florianópolis, ao contrário do... uma coisa que eu acho quase uma barreira, uma faca na frente que eu sinto, às vezes, quando eu vou em Curitiba. As pessoas de Curitiba, você pede uma informação na rua, a primeira reação é quase como se estivesse agredindo elas. Aqui não, hoje eu já conversei horas com o jardineiro lá na pousada, já conversei no café da manhã com as pessoas, é outra coisa. E eu acho a cidade linda também. Bom, antes de entrar no assunto, eu queria fazer só três observações rápidas, por conta de um cansaço, com uma coisa que sempre eu tenho que responder. A primeira é lembrar que a esquerda brasileira, de um modo geral, detesta o dissenso. A contestação de suas verdades. Especialmente quando a crítica vem do campo da própria esquerda. Então, eles fazem de tudo para neutralizar essa discussão. E o expediente é muito rasteiro. Geralmente a crítica é fruto de algum ressentimento ou uma traição, tentar caracterizar como uma traição. Uma coisa que o Sérgio Buarque já falava em Raízes do Brasil, que no Brasil as pessoas tendem a encarar o dissenso em termos, não pelo que ele é, não no plano político-ideológico, mas como se fosse uma coisa familiar, clânica. E aí colocam na conta de uma traição. Bom, eu, embora tenha tido uma aliança conjuntural com o PT, por exemplo, nunca fiz parte da virtuosa família petista. E não coloco essas coisas nesses termos. Eu quero que a discordância político-ideológica seja encarada em termos políticos e ideológicos. E não com essa conversa fiada psicologizante e moralista. Ainda mais que essa turma que hoje me ataca fica aí de braços dados com o companheiro Alckmin e o companheiro Jadel. Para mim é uma coisa que já desmoraliza tudo. Um segundo ponto é que, para neutralizar essa discussão, o PT e a esquerda identitárias, hoje a esquerda identitarista, lança a mão de um velho expediente salinista, que quer dizer, não, ele não é mais de esquerda, ele se converteu à direita. E a militância vai e faz esse jogo sujo, rasteiro. Como fazem comigo o tempo inteiro, para queimar. Bom, mas eu estou no campo da esquerda democrática. Isso eu sublinho sempre. Um terceiro ponto é que, se você discorda da ideologia e da prática da esquerda racialista, por exemplo, eles lhe acusam, racista. É um expediente estúpido, mas ao mesmo tempo muito esperto. Porque funciona. Ainda mais num país tão desinformado como o Brasil. Agora, eu sempre faço uma comparação. Se eu discordo de uma determinada teoria econômica sobre a fome, eu discordo daquela teoria. Isso não significa que eu seja a favor da fome. Agora, os desidentitaristas querem fazer crer nisso. Se eu discordo do discurso e da prática racialistas deles, eles não querem, não admitem que eu seja contra o discurso deles, mas que eu sou a favor do racismo. Quer dizer, é um absurdo. Isso não tem lógica nenhuma. Bom, a outra coisa, agora vou partir aqui, é que eu faço tudo por escrito. porque nem sempre eu posso confiar na memória, porque a minha memória sempre foi muito boa e às vezes funciona bem. Mas depois que eu tive o AVC, às vezes ela dá brancos enormes. Aliás, por falar nisso, dá branco, eu nunca vi ninguém achar que era racista. Então, vamos, eu trouxe por escrito e vamos conversando. Eu centrei nessa questão da nação, mas de uma perspectiva da tentativa de destruição da nação que a gente encontra hoje na esquerda brasileira, na esquerda identitária em especial. Bom, vamos lá. A esquerda tem uma já relativamente longa tradição de negação da nação, a qual se filiam, com seu diferencial particularizante, as seitas multicultural identitaristas. Mas mesmo no âmbito do marxismo tradicional, que vem de Marx, a pelo menos a esquerda negro-africana das evoluções anticolonialistas, a leitura do significado de nação é contraditória. Na teoria marxista clássica, a nação é vista como um construto opressivo, uma super ferramenta para anestesiar e manter sob controle as classes proletárias exploradas pelo capitalismo. Isso como um obstáculo maior à realização da fraternidade comunista universal. Na prática esquerdista do século XX, no entanto, grande parte das vitórias objetivas da esquerda se deu em decorrência de lutas e libertação nacional. E esta realidade obrigou pelo menos parte da esquerda a repensar a questão nacional, deixando de parte a antinomia, uma suposta antinomia entre destino nacional e internacionalismo proletário. Regi Debré chegou a dizer que o futuro da esquerda dependeria de sua capacidade de reinventar uma política nacional para o século XXI. Nesse contexto esquerdista, o identitarismo tem a sua particularidade. Aqui, uma nação já não é uma totalidade contraditória, formada por classes sociais distintas, como na teoria marxista. Para o identitarismo, antes que composta de classes, uma nação é feita de várias nações. É um construto opressor, mas que, antes de oprimir classes, agrupa de forma coerciva as diversas nações que vivem dominadas no seu interior. O identitarismo identitarismo não lida com classes sociais, mas com grupos oprimidos, definido em termos de raça, sexo, orientação sexual, língua, cultura. E esses grupos oprimidos costumam ser vistos, de sua perspectiva fragmentadora, como nações subalternas e até semiclandestinas, não reconhecidas pela nação dominante. No dizer do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, recentemente, ele disse que o Brasil é uma ficção. O que temos aqui não é uma nação, mas um elenco de pequenas nações coabitando compulsoriamente o mesmo espaço geográfico, unificado sob o tacão do Estado. E o objetivo último dessa gente é desintegrar a nação, esta nação, é destruí-la. Daí a gíria atual de que o Brasil não é uma nação, mas um pluripaís. A legitimação desse ponto de vista antinacional se constrói por meio de uma reconstrução ideológica do passado do país. Mas uma reconstrução idiosincrática, onde a história confirma a ideologia, reportam-se os fatos. Onde a história desmente a ideologia, descartam-se os fatos. É o método da falsificação. Constrói-se uma nova memória nacional, não como forma de ampliar o conhecimento histórico, mas como instrumento de luta política e intimidação ideológica. O compromisso identitarista não é com a história, mas como uma suposta justiça social de que seus militantes seriam os representantes autodeclarados, já que ninguém os escolheu para esse papel. Daí que o instrumento básico dessa turma do identitarismo, esse instrumento básico de reconstrução do passado, esteja nas exigências estratégicas ou táticas da luta atual. precisa ser de uma mulher negra para pousar de companheira dos zumbis dos palmares? Não tem problema, inventa-se uma. E ela já vem prontinha da Silva com um curso completo de folclore afro, jogando capoeira, já tendo orixá e fazendo discurso identitarista típico daquelas jornalistas da Globo News. Aqui, a história não vale por si mesma, nem tem um significado próprio, está a serviço da política e da ideologia. Como a história não aconteceu como os identitaristas gostariam que tivesse acontecido, trata-se de falsificá-la. E assim, eles provam que sempre tem razão, especialmente num país que é de uma ignorância quase absoluta com relação ao seu passado. Pudemos ver essa falsificação operando até na dimensão da linguagem, como se aqui existissem não só nações, mas suas respectivas línguas. Ora, nós encontramos no planeta diversos países multiculturales, assim como multilinguísticos. São dezenas de grupos étnicos e de línguas na Nigéria. É grande a variedade étnica e idiomática da China e da Indonésia. A Espanha tem quatro línguas tradicionais e temos até mesmo a diversidade dialetal alemã com a língua padrão e uma dezena de dialetos onde um alemão de Berlim pode não entender um alemão da Baviera. São coisas que nada tem a ver com o Brasil. O português brasileiro é a língua falada em todo o país das praias do Amapá aos campos do Rio Grande do Sul. Apesar de variações idiomáticas internas de ondulações dialetais o fato é que nenhum de nós tem dificuldade para entender nossos conterrâneos. Uma série de falsificações da história e da vida brasileira é gerada em especial pela importação e aplicação ao Brasil de categorias nativas dos Estados Unidos que nasceram em resposta a realidades específicas daquele país. Como quando quer se impor a nossa realidade policromática a fantasia racista norte-americana do país bicolor. Quando se quer dividir o Brasil em pretos e brancos. Fantasia é uma fantasia que definindo os Estados Unidos como uma nação formada por duas raças acrescenta que a cada uma dessas raças corresponde uma cultura distinta. Aqui também nessa fantasia o Brasil aparece como um país de duas raças e duas culturas. Uma bobagem solenemente repetida por um prestidigitador camaleônico chamado Fernando Henrique Cardoso quando lançou seu programa nacional de direitos humanos. O fato de que o Brasil não é bicolor é coisa prontamente reconhecida pela vasta maioria da população brasileira que é e se declara mestiça como agora no censo 2022. Quanto à ideia de nação de duas culturas o Brasil não é um país multicultural. O Brasil é um país sincrético. Entrelaçaram-se em profundidade aqui todos os elementos formas e práticas de cultura que desembarcaram nesses trópicos através dos séculos. Veja-se a música brasileira. A exceção do que se toca nos terreiros de Cantomblé não existe música negra no Brasil. Claro, a partir do momento em que opera com o sistema tonal e o sistema tonal é uma criação exclusivamente europeia que a música da África negra jamais conheceu essa pretensa música negra como samba é na verdade música mestiça. O musicólogo Flávio Silva em Musicalidades Negras no Brasil ele escreve o seguinte aspas A adoção do sistema tonal inventado na Europa propagado no Brasil pelas músicas sacras e profanas trazidas pelos portugueses obrigou a utilização de instrumentos que possibilitassem a prática de melodias e de harmonias baseadas em escalas de sete sons temperados. Os variados ritmos negro-africanos foram substituídos pelo compasso binário e pelo ternário. No candomblé podem ser ainda encontradas melodias em escalas tetratônicas e pentatônicas ou seja as músicas brasileiras folclóricas populares ou eruditas decorrem basicamente do sistema clássico europeu com alguma influência negra e em menor escala ameríndia em variações que dependem da geografia e dos diferentes contingentes humanos originais. Ainda Flávio Silva não tem a menor sustentação a ideologia racista da predominância negra em nossa música. As variedades de sambas que vieram da África Negra foram aqui profundamente modificadas para se enquadrar no sistema tonal e no esquema da canção de duas partes cuja introdução no chamado samba urbano nada tem a ver com tradições afronegras. O samba urbano depois transformado em esteio da nacionalidade foi fabricado no Rio de Janeiro no final da década de 1920 e não só por quem descendia parcial ou integralmente de escravos. Fecha aspas. o que aconteceu no Brasil musicalmente foi um processo generalizado de tonalização do ouvido nacional. Isso é que caracteriza a nossa mestre mensagem musical. Mas eu vou me concentrar aqui no maior de todos os estereonatos no maior de todos os negacionismos de esquerda e a negação do que o historiador marxista Caio Prado Júnior definiu como a característica central do nosso país e da nossa gente a mestiçagem. Hoje para negar o Brasil o identitarismo submete a mestiçagem a uma dupla falsificação. De uma parte falsificação da mestiçagem no passado histórico nacional. De outra falsificação da mestiçagem na sociedade presente. Com relação ao passado tenta-se reduzir a mestiçagem a um tão colossal quanto irrealizável estupro em massa. Com relação ao presente promove-se sistematicamente com o apoio de uma legislação racista o sumiço do mestiço. A fantasia mórbida da mestiçagem como estupro pode ser desmentida desde logo. Nossa primeira onda miscigenadora não contou com negros. Foi exclusivamente euro-ameríndia e sem qualquer interferência estatal. É o que eu chamo período caramuru da vida brasileira quando os brancos eram muito poucos sem condição de impor qualquer coisa aos índios. Eles não seriam loucos de violar códigos indígenas de conduta e muito menos de violar uma índia. imagina que era caramuru sozinho numa bairra de todos os santos com seis mil guerreiros armados. Ele ia violar uma índia ele ia investir contra aquilo. Ele não era louco ele tinha que se adaptar. As coisas só mudam quando a economia do escambo é substituída pela cultura dos canaviais. As realidades da guerra e da escravização se impuseram aí. Mas toda vez que algum fanático pretende absolutizar o estupro é obrigado a fechar os olhos para três realidades que desmantelam a tese. Primeiro o lugar da mulher na sociedade indígena. Segundo o caminho cultural do concubinato interétnico e principalmente a prática da mestiçagem entre iguais e não entre oprimido e opressor que é o que eles pensam que se reduz a coisa. No primeiro caso nós devemos lembrar que no mundo indígena as fêmeas eram servas dos machos providenciando o pão de cada dia da aldeia e eram encaradas como mercadorias no circuito das trocas comerciais. Quanto ao casamento interracial no antropólogo pernambucano João Azevedo Fernandes no livro chamado De Cunhã a Mameluca ele escreve o seguinte aspas é impossível ver a miscigenação unicamente com o ato de força do colonizador na medida em que esta só teve lugar junto àqueles povos indígenas que possuíam em sua organização social mecanismos de integração dos estrangeiros através do casamento. Isso é bom frisar isso porque no caso de grupos indígenas que não tinham esses mecanismos não aconteceu essa mestiçagem que é o caso dos Guaicurus estudados pelo Darcy Ribeiro. Já no caso da mestiçagem entre iguais o estupro não faz sentido. O que aqui se deu e aqui se deu a maior parte da mistura genética com grupos ameríndios. Mestiçagem de índios e brancos pobres de par com a mestiçagem de índios e negros resultando na imensa presença de cafusos na população brasileira de que temos milhões de exemplos modernos desde o jogador Garrincha descendente dos índios fulmiôs das Alagoas a músicos como Luiz Gonzaga e Djavan. Costuma-se agora saltar a fase dessa mestiçagem inicial lusoameríndia porque ela contraria a fantasia ideológica do Brasil bicolor o Brasil como um país dividido entre brancos e pretos igualzinho aos Estados Unidos mas o fato é que nossos primeiros mestiços foram pardos sem gota de sangue africana e mais importante se distribuíram ao longo de todo o espectro social nos séculos XVI e XVII a fatia maior dos mamelucos engrossaria o segmento social das pessoas mais pobres outra fatia ao contrário teria assento nas salas iluminadas da classe dominante boa parte dos senhores rurais e comerciantes urbanos ricos dos séculos XVI e XVII era mestiça e tinha sangue indígena descendia de índios que andavam luz cultivavam entidades mágicas nada cristãs e praticavam a porigamia e a antropofagia famílias poderosas da Bahia por exemplo e de Pernambuco e como de São Paulo eram na verdade agrupamentos mamelucos com a chegada de negros africanos a mestiçagem não se deslocou para os círculos circunscrito das trocas genéticas entre negros e lusos não permaneceu mestiçagem generalizada mestiçagem entre índios e as camadas populares de brancos mestiçagem entre índios e negros isto é fundamental aqueles processos de mesclas biológicas e culturais floresceram nas esferas menos formais e menos institucionalizadas da vida social menos em gabinetes e alcovas senhoriais do que ao ar livre nas clareiras em caminhos públicos nos mercados nos arraiais que se formavam foram misturas em todas as direções mas principalmente misturas entre pessoas que pessoas do mesmo estamento social ou que se encontravam em situações socialmente próximas fosse no segmento intermediário da sociedade ou em círculos proletários mestiçagem como processo popular e não necessariamente preso à vida rural e a dinâmica e o dinamismo dos ambientes extra-rurais incrementaram essas misturas duas coisas parecem impedir as pessoas de assimilarem de imediato a informação de que a mestiçagem brasileira foi um processo popular a desconfiança de que tenham existido os brancos pobres por aqui e a crença de que o que nós tivemos foi uma sociedade drasticamente dicotômica dividida entre senhores brancos e a escravaria negra mas brancos pobres existiram aos montes desde o século 16 e a sociedade que aqui se configurou nunca foi dicotômica a miscigenação se produziu sobretudo entre as massas socialmente menos favorecidas como eu disse camadas de brancos pobres pretos cativos ou libertos índios livres servis ou semisservis os brancos pobres sempre foram como ainda hoje são a maioria dos habitantes brancos do país a fantasia de que todo branco fosse senhor e todo escravo fosse negro não tem correspondência nos fatos o fluxo migratório de brancos pobres para cá foi estabelecido pela própria coroa lusitana o velho reino enviou muitos mendigos vadios e larápios para o continente africano a índia e o brasil toda a europa mercantilista enviava degredados para suas terras nas américas a inglaterra desterrou vadios ladrões e ciganos para suas possessões no novo mundo mas nem todo mundo veio para cá de modo compulsório quando decidiu sair de viana do castelo o jovem diogo caramuru deixou para trás um portugal que não oferecia maiores perspectivas de vida brancos pobres também fizeram a travessia atlântica para povoar capitanias hereditárias colonos pescadores e pequenos agricultores vieram para a capitania de porto seguro duarte coelho levou para pernambuco lavradores pobres do norte de portugal tomé de sosa trouxe 600 soldados e 400 degredados todos brancos todos pobres em 1580 em 1580 a Bahia contava com 15 mil moradores desses 15 mil moradores apenas 36 eram senhores de engenho 36 era nada um muquequinha assim nem que essa gente passasse o dia inteiro na cama tomando viagra e fazendo sexo seria capaz de emprenhar aquela multidão de índias e de negros não foi aí que a mestizagem aconteceu para os dois séculos seguintes muitos documentos ressaltam a penúria a pobreza colonial Alcântara Machado fala da pobreza em São Paulo meio que se deu intensa mestizagem euroameríndia Gregório de Matos fala de pobreza e fome na Bahia do século XVII visitantes estrangeiros registram a pobreza da grande maioria da população do Rio de Janeiro ao tempo em que vem a mestizagem imperando na cidade em todo o Brasil daquela época foram raríssimos os brancos que conheceram a riqueza como hoje mais do que hoje inclusive e a situação permanecerá a mesma no século XVIII com relação a Salvador Luiz Vilhena define o grupo da população branca e mestiça local como uma congregação de pobres diversos estudiosos das coisas de Minas Gerais negritam esta mesma realidade Laura de Mello Sousa no livro Desclassificados do Ouro ela escreve aspas alusões à pobreza à ruína ao abandono a que ficavam relegadas as populações mineradoras representam a tônica dominante dos documentos do século XVIII mineiro fecha aspas a pobreza pós-ouro foi também um fato ou seja o luxo e a ostentação existiram sim mas como coisa de poucos o que se viu nas Minas Gerais do século XVIII foi um mundo de pobreza e mesmo de miséria com relação a São Paulo veja-se o censo realizado entre 1765 e 1767 por determinação do governador Morgado de Mateus o censo que é mais uma porrada no estereótipo do branco rico cercado de uma legião de escravos pretos falando dos segmentos menos favorecidos da população das Minas Gerais Laura de Melo Sousa que eu citei e observa aspas brancos pretos mestiços homens livres ou escravos fugidos esses indivíduos aproximavam-se uns dos outros mais do que se tem dito apresentavam intenso convívio e interpenetração havia ali o encontro sexual de escravo com escrava de negro ou mulato com negra ou mulata mas também cruzamentos genéticos envolvendo brancos pobres mulatos cafusos pretos cabras caboclos curibocas e nem mesmo no cativeiro predominava a relação sexual entre o amo e sua propriedade mais da metade dos nascimentos no cativeiro derivavam da união de pais e mães escravos mas o principal aconteceu fora desse círculo fora do complexo casa grande engenho capela assim como fora do sobrado senhoriais urbanos do recife de salvador e de ouro preto o principal aconteceu e só poderia ter acontecido em meio a multidão popular nos mais variados cantos e recantos de nossas cidades e foi aí em meio a uma imensa população multidão de oprimidos de todas as cores que a messissagem se alastrou num processo biológico de massas de outra parte nós tivemos a ascensão de pretos mulatos cafusos etc muita gente ainda se surpreende com que qualquer historiador sério sério não jornalistas que escreveram a nova história oficial do Brasil na década de 70 para cá historiadores sérios sabem que muitos brancos no Brasil não tiveram um só cativo e que muitos pretos e mulatos foram senhores escravos pretos e seus descendentes ascendiam economicamente entre outras coisas através da euforia da mestiçagem do trabalho remunerado serviços sexuais inclusive e isso aconteceu desde o início da colonização e em todos os embriões do processo colonizador a historiadora Mary del Priore diz o seguinte aspas pequenos engenhos alambiques plantações criações de animais a venda dos serviços de escravos o pequeno comércio e mesmo a prostituição azeitavam a mobilidade de mulheres e homens livres descendentes de africanos este processo ascensional marcou todos os espaços de implantação e avanço da empresa colonial desde o século 16 na Bahia nós vamos encontrar negros libertos comandando armações da pesca da baleia a exemplo de Marcos Pimentel ex-escravos que se tornou homem rico na ilha de Itaparica que é onde eu moro assim como no caso da chamada cinhas pretas da Bahia mulheres negras e mestiças de um modo geral algumas africanas outras já brasileiras que conseguiram que parecia impossível naquela sociedade ganharam dinheiro compraram sua liberdade e já ricas passaram a investir preferencialmente em escravos imóveis e joias elas recebiam respeitoso tratamento de dona nas principais cidades do Brasil colonial algumas delas estão na origem mesma do candomblé do Brasil escravas que se tornaram senhoras de escravos como as Ialorixás Iá Nassô fundadora do terreiro da barroquinha Marcelino Batossi fundadora do candomblé da Casa Branca Otampe Odjaró fundadora do candomblé do Alaqueto ou Maria Júlia Nazaré fundadora do candomblé do Gantua essas mulheres criaram hoje os famosos templos do candomblé do Brasil negras escravistas não só conquistaram a liberdade sua liberdade como lideraram ações político-religiosas que enriqueceram em profundidade a vida e a cultura brasileiras e o contingente de libertos entre nós nunca cessou de crescer desde fins do século XVIII o elemento livre foi numericamente preponderante no conjunto da população brasileira e nesse meio livre negros e mestiços apareciam com destaque uma realidade objetiva que desmonta um mito criado pela sociologia marxista de São Paulo e ainda hoje cultuado pelos movimentos negros o mito de que o 13 de maio foi uma catástrofe social na medida em que multidões de escravos teriam sido subitamente atirados sem nenhum preparo para isso na roda viva das cidades brasileiras isso é mentira naquela época no Brasil os escravos constituíam um conjunto bastante reduzido da população de cor em 1822 os escravos somavam cerca de 50% da população do país no dia 13 de maio de 1888 eles não chegavam a 5% não sei que catástrofe gigantesca Florestan Fernandes viu em 5% um outro impedimento para que as pessoas percebam que a nossa mestiçagem foi um processo fundamentalmente popular e eu estou insistindo na mestiçagem porque através da negação dela que se quer destruir a nação isso é impossível de ser reduzido a mério estupro senhorial branco está nesse equívoco generalizado de tratar a sociedade colonial brasileira como sociedade dicotômica como um mundo drasticamente dividido entre senhores brancos e escravos pretos isso é falso aliás em novo mundo nos trópicos deixando de lado a visão esquemática de casa grande senzala Gilberto Freire chegou a escrever o seguinte aspas não nos esqueçamos de que a mestiçagem a meia raça fez no Brasil as vezes de classe média fecha aspas mais recentemente outro meio termo nestas análises foi encontrado pelo marxista Jacob Gorenda em um escravismo colonial mas o ponto alto desta revisão crítica do Brasil está no livro o arcaísmo como projeto de João Fragoso e Manolo Florentino que é uma obra fundamental para o entendimento da vida econômica e social do Brasil entre os séculos 16 e 19 enfatizando a verdade histórico sociológica de que sempre fomos uma sociedade não dicotômica sociologicamente os brancos sem escravos ou brancos pobres que eram a maioria da população branca no Brasil não pertenciam a classe senhorial e pretos e pardos economicamente bem sucedidos juntamente com brancos remediados confluíram para a composição de uma camada intermediária na vida brasileira a estrutura social que aqui principiou a se configurar já ao longo do século 16 não se caracterizava pela divisão drástica entre os polos do senhor e do escravo nem por uma rigidez extrema um historiador dedicado a esse nosso mundo cientista o Jorge Couto ele diz ele mostra que diversas categorias sociais entraram nesse jogo lavradores criadores de gado rendeiros mercadores artesãos livres fundidores alfaiates mestres do açúcar oleiros essa turma toda eles desempenharam um papel intermediário na estratificação social do Brasil colônia Jorge Couto vai ao grão da questão quando ele diz o seguinte aspas esta estrutura social não era estanque caracterizando-se antes pela existência de um importante grau de mobilidade nós tínhamos já abertos no século XVI o caminho para a ascensão social de escravos negros alforreados caminhos que se alargariam de forma impressionante no século seguinte conduzindo grupos expressivos de ex-escravos ao segmento intermediário da sociedade ou seja mesmo numa sociedade escandalosamente desigual conduzida por uma classe dominante dirigente racista mesmo nessa sociedade a ascensão econômica e social de negros e mestiços é fato reconhecido por todos que se detêm a examinar a matéria e isso fazia com que a mestiçagem que era franca nos horizontes abertos da massa popular permeasse também os processos ascensionais da gente de cor insistimos primeiramente em sublinhar a mestiçagem em sua dimensão mais popular brancos pobres e pretos e mestiços livres mas igualmente pobres não pertenciam a classe senhorial era essa base sociológico objetiva material que os aproximava eles eram os pobres isso produzia encontros e convívios gerava mais mesclas simbólicas e misturas genéticas em seguida nós localizamos a mestiçagem no extrato intermediário da população colonial juntando as duas coisas nós podemos falar então de dois planos principais em que aconteceram as mestiçagens extra senhoriais no Brasil aquela que se processou em meio a base mais popular da sociedade colonial e aquela que se processou no âmbito dos segmentos intermediários da classe média dessa mesma sociedade mas nós podemos também pegar as coisas de outro ângulo mestiços mestiçando-se com mestiços a entrada do século XVIII boa parte das mestiçagens brasileiras acontecia entre pessoas já mestiças as misturas prosseguiam mas agora em meio a uma população que já se vinha misturando há uns bons 200 anos e que aquela altura mostrava-se já visível e significativamente mestiçada a mescla não se dava mais apenas entre seres nitidamente distintos puros envolvendo um branco europeu um índio brasílico ou um desses dois e um negro africano por exemplo não muitos dos elementos que participavam desses jogos genéticos eram já impuros eram produtos de misturas e combinações anteriores amálgamas não só dos tipos puros que entraram em cena com o trio rássico original mas amálgama já de mulatos caboclos e cafusos com outros cafusos caboclos e mulatos era a maré das mestiçagens já entre seres mestiços e foi isso que permitiu que o Brasil atravessasse dois dilúvios etnoculturais entre o início do século 18 e o início do século 19 ou entre o avanço do mundo aurífero nas Minas Gerais e o desembarque da corte portuguesa no Rio de Janeiro esses foram dois choques de branqueamento no Brasil mas só que não conseguiram criar enclaves brancos porque o Brasil já era mestiço a mestiçagem que segurou a onda do Brasil basicamente na verdade Rio de Janeiro Salvador Recife São Luís do Maranhão impediram a desafricanização das grandes cidades brasileiras nesse período e este foi o período fundamental que estruturou e garantiu a nossa futura projeção diferenciada como povo no horizonte mundial aí se deu a consolidação do Brasil mestiço que é uma realidade que o identitarismo esquerdista pretende hoje atirar na lata do lixo mas vamos falar agora rápido também da falsificação do nosso presente lembrando que ambas as falcatruas exibem o mesmo objetivo o combate à mestiçagem que aliás foi uma preocupação central do nazismo em tela a fusão forçada de pardos e pretos num amplo segmento supostamente negro da população brasileira mas antes de narrar os fatos vamos a uma rápida ressalva nós costumamos atribuir um embuste ao IBGE claro embora mantenha a categoria pardo em seus mapeamentos censitários o IBGE não se manifesta sobre a fraude estatística feita em seu nome logo comete no mínimo o crime de omissão e no máximo o que é mais provável pactua com a violação da verdade demográfica brasileira a ofensiva fraudulenta se configura no final da década de 1970 e a entrada do decênio seguinte com a já famigerada importação do binarismo racista norte-americano sob pressão da esquerda racialista do identitarismo negrista local vou citar uma tese da socióloga Verona da Flon pretos e pardos de um enigma racial brasileiro ela diz o seguinte nos anos 1980 organizações do movimento negro esforçaram-se por influenciar o desenho do senso nacional além de demandar a reintrodução da questão da cor que havia sido excluída do censo de 1970 elas também propuseram a substituição das categorias preto e pardo por negro a fim de reorganizar as identidades raciais em torno do seu projeto político tratava-se de uma jogada instrumentalizar a massa mestiça demograficamente maioritária em função dos interesses de grupos da minoria preta mas logo eles viram que a substituição de preto e pardo por negro no questionário do censo reduziria espetacularmente o tamanho da população negra e aí mudaram de tática deixa pardo e preto e depois junta os dois em negro o tópico da cor foi inserido então sob pressão acadêmico militante mas a partir daí dados quantitativos sob pretos e pardos embora coligidos separadamente são depois fundidos nas análises e tabulações dos interessados o próprio governo federal passou a solicitar isso e assim teve início o processo de promoção de um enegrecimento artificial do povo brasileiro eu vou pular um pedaço aqui para fazer outras umas observas no final da década o Denis Moura escreve isso no livro a visão das pessoas pardas pelo estado brasileiro ele diz aspas no final da década de 1970 os sociólogos Carlos Rasselbag e Nelson do Vale e Silva passaram a estudar os dados existentes em pesquisas do IBGE por meio de interseção entre os dados econômicos e os dados raciais a conclusão desses estudos mostra que os índices econômicos e sociais entre a população parda são semelhantes ao da população negra e diferentes em relação a população considerada branca desse modo em um momento em que existiam reivindicações para que fosse realizada a divisão da população entre brancos e negros numa linha birracial criada pelos Estados Unidos esses resultados passaram a ser usados como base para que entidades relacionadas à população negra passassem a recusar os termos oficiais e extraoficiais a combater palavras como cafuso mulato caboclo pardo o combate a palavra mulato é a tentativa de apagar uma identidade social brasileira secular bom o fundador de uma das entidades relacionadas a isso aquele Frei Davi de Raimundo dos Santos daquela entidade chamada Educafro ele descreve tintinho por tintinho um acordo feito com o IBGE para que todos os estudos realizados pelo instituto nesses estudos os dados relacionados aos pardos e pretos fossem reunidos sob a etiqueta negros dessa forma fortaleceu-se o discurso dos movimentos negros de que os pardos e os pretos eram a mesma coisa entretanto aqueles que usam esse conceito levam a consideração que o próprio Hasselberg ele dizia que essas essa semelhança entre pardos e negros se dizia respeito apenas ao campo econômico os movimentos negros generalizaram embora a gente deva relativizar também isso mesmo no campo econômico isso é confuso porque se a gente olhar algumas regiões brasileiras por exemplo o norte o norte São Paulo o sul de Minas ali onde tem o sertão nordestino e o vale amazônico o vale amazônico especial onde a maioria total da população é parda a maioria dos ricos é parda e a maioria dos pobres é parda bom vamos retomar isso a outra coisa bom os movimentos passaram negros passaram por cima dessa ressalva fundamental como eu falei a segunda observação é sobre a questão da ascendência indígena na demografia brasileira o historiador José Murilo de Carvalho no texto chamado Genocídio Racial Estatístico ele fala o seguinte aspas está em andamento no Brasil uma tentativa de genocídio racial perpetrado com a arma da estatística a campanha é liderada por ativistas do movimento negro sociólogos economistas demógrafos organizações não governamentais e órgãos federais de pesquisa a tática é muito simples o IBGE dividiu o Brasil racialmente em pretos brancos pardos amarelos indígenas da década de 1990 para cá José Murilo escreve os genocidas somam pardos e pretos e decretam que todos são negros afrodescendentes pronto de uma penada ou de uma somada excluem do mapa demográfico brasileiro toda a população descendente de indígenas todos os caboclos e coribocas escravizada e vitimada por práticas genocidas na mão de portugueses e bandeirantes a população de descendência indígena é objeto de um segundo genocídio agora estatístico então nós vemos aqui duas coisas primeiro o IBGE trocou o estatístico pelo ideológico segundo a grande mídia brasileira celebra esse genocídio convencida de que celebrá-lo é fazer justiça social o que temos aqui é um tripé fraudulento o sujeito só é registrado como índio se estiver numa aldeia ou se se autodeclarar índio caso contrário por mais caboclo que seja é enquadrado como pardo o passo seguinte é juntar pardos e pretos numa só categoria os negros e assim se articula a falcatrua político-acadêmico-midiática com o beneplácito da classe dominante brasileira porque isso hoje é patrocinado pelo Itaú Unibanco e a Terra de Globo de que os negros formam a maioria da população do país quando na verdade pardos sem ascendência negra poderiam mais corretamente ser classificados como índios do que como pretos o IBGE o identitarismo político-acadêmico e a elite midiática nacional varrem os índios e seus descendentes dos mapas genéticos e das leituras sociobiológicas do Brasil a gente pode ver isso muito bem no estudo do geneticista mineiro Sérgio Pena num livro dele chamado Homo Brasilis logo no prefácio ele diz o seguinte aspas os brasileiros constituem provavelmente o grupo humano geneticamente mais diverso do nosso planeta e estão muito além de qualquer tentativa de síntese menos ainda de uma falsa síntese como essa de juntar pardos e pretos sob etiqueta de negros o que o governo o sistema político universitário o empresariado diversitário e a mídia ao mesmo tempo esperta e colonizada desejam e estão fazendo é jogar no lixo esta simples e profunda verdade sobre nós mesmos isso é uma tremenda fraude só para vocês terem ideia eu sempre dou o seguinte exemplo se juntando pardos e pretos como negros o resultado é que o Pará vai ter mais negros do que a Bahia quer dizer é ridículo uma metrópole neo-indígena como Belém tem tantos pretos quanto Salvador olha o tamanho da falsificação da realidade demográfica brasileira olha o tamanho da mentira que estão criando sobre o Brasil e fazendo políticas públicas em cima disso então o quadro é este ao genocídio estatístico soma-se o apagamento do mestiço caboclo seja ele caboclo sertanejo ou caboclo amazônica amazônida da esfera das políticas públicas nacionais nós entramos enfim na esfera do pardocídio triste tropical brasileiro e não são só os descendentes de índios sararás mulatos claros morenos etc todos que se recusam a ser negros passam a ser páreas ou miragens vale dizer além do genocídio estatístico do caboclo temos o genocídio estatístico de morenos e mulatos o que também implica o seu eclipsamento no terreno das políticas públicas ser mestiço hoje no Brasil é coisa que não dá camisa a ninguém ser mestiço nesse meio governamental acadêmico militante midiático virou uma espécie de ficção incômoda uma pedreira a ser removida do caminho hostil e desastroso das movimentações racistas o que é criminoso mais do que escandaloso num país como o Brasil onde a vasta maioria da população além de ser não branca é também não preta e pelos números do próprio IBGE é ainda mais não preta do que não branca nós vamos ver isso ainda não será demais acompanhar os lances principais desse processo de racismo anti-mestiço no âmbito dos poderes executivo e legislativos e dos prêmios tribunal federal que atualmente diz amém a todo o modismo acadêmico norte-americano e aos movimentos identitaristas com boçais como aquele Barroso lá Luiz Roberto Barroso emitindo as neiras sem fim sobre a história e a cultura e a realidade brasileira no âmbito do poder executivo tudo começa durante o governo de Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique Cardoso um pardo um mulato entre o claro e o escuro um sujeito que como ele mesmo disse tinha um pé da cozinha foi em 1996 ele mesmo se traindo mentindo sobre a sua própria formação biológica mentindo sobre a sua família amputando um lado do seu ser foi em 1996 que assistimos a um passo decisivo tanto para a implantação de políticas públicas de caráter racialista quanto para as falsificações numéricas da situação nacional naquele ano Fernando Henrique lançou o programa nacional de direitos humanos estabelecendo que o IBGE deveria a partir de então juntar mulatos caboclos morenos e pretos como contingente da população brasileira contingente da população negra do Brasil Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo e a gente pergunta o que isso tem a ver com sociologia? Nada O IBGE tratou assim de comprimir as diversas variações cromáticas brasileiras num bloco só aproximando-se imitativamente dos Estados Unidos como se o Brasil fosse um país onde só existissem negros e brancos Com Lula o jogo avançou os movimentos negros que vinham ganhando terreno desde as primeiras políticas compensatórias do governo de José Sarney implantaram-se de vez no aparelho estatal o passo seguinte foi em direção ao projeto de lei para implementar o inadequadamente chamado estatuto da igualdade racial em sua versão inicial o projeto de lei previa inclusive uma indenização para descendentes de escravos mas o tópico foi descartado já que não se conseguiu chegar a um acordo sobre o assunto nem seria possível desde que como a gente acabou de falar no Brasil não só pretos mas índios foram também escravizados muitos pretos foram senhores de escravos muitos descendentes de escravos são hoje mulatos bem claros praticamente brancos mas enfim o tal do estatuto da igualdade racial com a aprovação do senado e da câmara dos deputados virou lei em julho de 2010 no final do segundo mandato de Lula uma lei que estabelece que é negro mesmo quem não tem uma só gota de sangue negro em suas veias como no caso dos pardos descendentes de branco e de índio um crime estatísticos com suas consequências na deformação e desorientação de políticas públicas compensatórias como as políticas de preferência racial e é por isso mesmo que esse estatuto que agora lei 2010 tem de ser essa lei tem de ser classificada como racista na sua exclusão de índios e na dissolução do mestiço é a legislação racista hoje em vigor no Brasil instituindo uma realidade até então inédita na história brasileira o racismo de estado tudo convergindo para promover o sumiço do mestiço como persona não grata na paisagem nacional brasileira de uns tempos para cá a palavra mestiço sumiu do mapa desapareceu da sala de aula dos seminários acadêmicos dos discursos das elites midiática e empresarial das páginas de jornais revistas e livros de história antropologia sociologia e tal que falam do Brasil isso significa que os pretensos cronistas repórteres estudiosos e intérpretes do nosso país há muito tempo não olham para ele nem para si mesmos falam do Brasil como se estivessem falando de outro lugar desde que decidiram fechar os olhos a história biológica social e cultural de nossa gente porque é impossível sob pena de falsificação grosseira tratar da configuração histórico social do Brasil sem tratar da grande mestiçagem popular brasileira o Brasil é produto de um processo intenso e contínuo de trocas físicas e culturais com todas as assimetrias e crueldades que marcaram a construção histórica do país nossas formas de viver criar produzir amar falar cantar e pensar são indissociáveis das nossas mestiçagens que alguém hoje se veja obrigado a repetir que o Brasil é um país mestiço essa é a prova mais ostensiva e escandalosa do quanto andamos alienados em relação a nós mesmos alienação promovida e imposta por uma elite esquerdista identitarista hoje patrocinada pela classe dominante e pela grande mídia aliás me intriga que um identitarista não se olhe no espelho e se pergunte a que esquerda é essa que eu me filio que é patrocinada pela Rede Globo tudo convergindo como eu disse para promover o sumiço do mestiço sobre poderoso bombardeio midiático e benesses do poder público e do setor privado parecia que essa cartada daria certo contando para isso inclusive com o oportunismo macunaímico de grande parte da população com todo mundo querendo mudar de cor a fim de se beneficiar das políticas públicas e dos projetos raciais que elegeram os negros como sua clientela preferencial para minha surpresa não foi o que aconteceu o que tivemos foi a afirmação enérgica das massas mestiças brasileiras no censo de 2022 no tocante a identificação étnico-racial da população os números dizem tudo pela postura da nossa gente o resultado é do conhecimento geral o Brasil é hoje um país onde 45,3% da população se definem como na categoria par-domestiça 43,5% é menos se dizem brancos e apenas 10,2% se consideram pretos ou seja o truque é somar esses 10% pretos com os 45% mestiços e dizer que a maioria da população é negra agora isso o censo de 2022 foi uma derrota espetacular para a militância racialistas identitaristas e dessa parte da classe dominante brasileira e eles procuram disfarçar essa derrota como a tese que o povo brasileiro não comprou a tese de que pardo é negro e isso ao contrário foi uma vitória espetacular para quem quer ver e viver o Brasil real em toda a nossa riqueza cromática e cultural é isso bom ano meus camaradas a palavra está livre para quem quiser fazer uma crítica uma sugestão uma pergunta ao Rizelli bom dia pessoal tudo bem com alegria que a gente está aqui participando desse evento não conheci o professor Antônio Rizelli estou aqui impressionado pela sua eloquência intelectual prazer de rever o professor Nildo Rix eu sou egresso dessa universidade de 85 fiz economia um pouco de contabilidade me formei em direito professor Nildo Rix não estava no departamento de economia nos anos 80 ainda não eu sou jovem 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 está certo gente eu também tenho essa preocupação sou um pesquisador do pensamento social brasileiro que pouco se estuda aqui eu acho que o professor Nildo Rix é uma liderança de resistência um pouquinho de microfonia concordo com o professor posso chamar o professor Antônio Rizério a gente no meio acadêmico se auto chama de Rizério a sua eloquência que nos impressiona também concordo com esse debate crítico em relação a essa simplificação em torno das questões sociais mais críticas eu faço um comparativo com a contracultura dos anos 60 que trouxe mudanças no nosso comportamento mas pouco tempo depois foi absorvido pelo sistema virou um produto a ser vendido hoje a gente tem pouca lembrança disso e sem dúvida que hoje a gente fica também contente de terem políticas afirmativas nos vários segmentos mas assim nos esquecemos da questão principal que é a social todo identitarismo ele é importante para a inclusão social mas esquecendo o tema principal da sociedade que são as lutas das relações de trabalho as relações de produção isso está sendo gradativamente mais esquecido hoje fala-se em precarização do mundo do trabalho a gente está vendo os direitos sociais sendo suprimidos cada vez mais quem é servidor público professor está hoje com a ameaça da reforma administrativa o governo passado não conseguiu implementar pela sua própria precarização sim sim por favor então concordo com com o palestrante realmente é uma simplificação dessa questão trazendo o problema americano para nós lá a realidade é outra claro que o sul dos Estados Unidos tem semelhança com o Brasil isso foi bem trabalhado pelo Gilberto Freire que a par do discurso que ele tinha na época hoje bastante crítico do ponto de vista do preconceito que ele colocava mas era a realidade na época também tem o seu valor como como intelectual é mais um comentário um elogio eu não fico com dificuldade aqui de fazer uma pergunta de ser tão pequena essa pergunta que se torne insignificante mas parabenizo a sua presença aqui e a organização do evento sugiro que possamos divulgar mais essas oportunidades é uma pena que essa plateia aqui não não está repleta eu acho que é uma dificuldade de nós não conseguimos convencer ainda suficientemente as pessoas a participar do grande debate eu digo o grande debate que nós ultrapassamos hoje convivemos com a mais-valia coletiva o nosso grande inimigo é o sistema financeiro eu sou auditor fiscal do tribunal de contas lido com finanças públicas há 35 anos mais ou menos e posso afirmar com segurança gente que não é o partido x y z não é o discurso negacionista que hoje está tomando corpo na sociedade que é o principal problema nosso principal problema isso foi colocado aqui também é o sistema financeiro que hoje consegue dos recursos públicos nacionais absorver para si com exclusividade 52% dos recursos o que sobra 48% não 18% a 20% ainda tem o manejo político tem desperdício privilégio o que sobra para a sociedade quando muito 30% e é com esse 30% que se faz política pública na tentativa de minimizar os problemas muito obrigado pela oportunidade passa a palavra para quem quiser tá bom então a pedido do Rizelli aqui diante de cada observação em seguida o Ricardo é porque senão eu acabo me perdendo é só uma pequena observação existe sim uma grande semelhança tá ouvindo não entre o sul dos Estados Unidos e o Brasil mas existe também uma diferença gigantesca que incrivelmente por incrível que parece Gilberto Freire passa ao largo dela e ela se dá no plano cultural religioso a força do poder puritano branco na opressão aos escravos vindos da África que foram para os Estados Unidos é impressionante um processo arrasador que não tem paralelo no Brasil que chega a esse ponto se tivesse acontecido no Brasil em Cuba e no Haiti o que aconteceu na Argentina e nos Estados Unidos nós não teríamos hoje um só deus africano em toda a extensão continental das Américas os deuses africanos foram banidos escorraçados liquidados nos Estados Unidos quando a gente fala de religião negra americana a gente fala de uma variante do protestantismo europeu o Brasil não o Brasil houve a mescla por isso que eu digo nós não somos um país multicultural nós somos sincréticos no Brasil você teve a sobrevivência vitoriosa dos terreiros de candomblé das religiões negras nos Estados Unidos não tem um orixá os orixás começaram a chegar nos Estados Unidos com a diáspora do Caribe e de Cuba quando a santeria cubana teve que se exilar nos Estados Unidos perseguida por Fidel Castro sobre aquela fantasia marxista de que religião é o óbito povo só recentemente fizeram uma autocrítica disso em Cuba e hoje a santeria não é perseguida hoje é uma coisa até oficializada até encontros mas o que você tem da força dos orixás a presença cultural dos orixás no Brasil em Cuba você vai ver na música popular cubana bola de neve cantando para Obaluayê e para Exu você vai ver a presença de formas e práticas culturais de extração africana no cinema brasileiro na música brasileira nas artes plásticas brasileiras o Rubem Valentim nas artes plásticas vai pegar amuleto de Ogum com Nelson Pereira dos Santos vai pegar a música popular brasileira isso não aconteceu nos Estados Unidos quando a gente fala de música religiosa negra no Brasil a gente está falando dos atabaques sagrados do candomblé quando você fala de música religiosa negra nos Estados Unidos você está falando de uma variante do inário protestante então essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é brutal eu queria só enfatizar isso bom dia eu sou o professor Ricardo trabalho aqui no departamento de serviço social sou professor de crítica da economia política diferente do Nildo que é da economia política clássica só mas é um prazer estar aqui Antônio conheço seus textos seus livros as polêmicas também você está muito presente na universidade primeira coisa eu fico muito feliz que você fez referência ao professor Jorge Couto o português foi meu professor em Portugal e recentemente fiz referência a ele quase apanhei aqui no Brasil porque nós eu falei precisamos estudar algumas grandes referências do pensamento português dentre eles a análise do Jorge Couto mas a questão que eu quero fazer é bem objetiva mais de curiosidade sobre a tonalização do ouvido musical brasileiro se possível comentar um pouco mais sobre isso até que nós entendemos o samba e a formação da nossa música e depois posteriormente todas as nossas expressões culturais na transição do século XIX para o século XX porque o século XIX para o século XX é também todo o perigo da análise imagino que é um momento essencial na formação da nossa classe trabalhadora e daí da nossa identidade nacional e tudo mais porque você tem a chegada do ex-identado da força de trabalho principalmente italiana na minha região sou de São Paulo interior de São Paulo próprio São Paulo é uma formação muito grande da chegada e no Brasil como um todo aqui em Santa Catarina mas ali lendo autores como e daí eu sou também da geração que leu muito Sidney Chalú li também muito Florestan Fernandes para interpretar esse processo eles vão colocar o Sidney Chalú vai colocar o conflito étnico-racial como formador da nossa classe trabalhadora eu acho que em nenhum momento nas nossas análises nós deixamos de falar que a classe trabalhadora mesmo dentro das diversas análises ela deixou de ter classe raça o problema eu acho que o diagnóstico acho que a crítica é se a gente começa a homogenizar um pouco até para homogenizar deixar tudo igual as análises até para simplificar porque as ciências sociais no Brasil e agora vendo hoje parece que perdeu um pouco do sentido da análise da realidade brasileira então importa muita informação muita porcaria e a gente conhece muito pouco a nossa formação sócio-histórica e isso fica muito evidente hoje nas diretrizes que nós temos que bom que você trabalha não só na universidade mas alimenta a universidade querendo não tem gente que lê as suas obras aqui na universidade mas distoa muito o que nós estamos falando hoje na universidade principalmente na sociologia na minha área de trabalho que é o serviço social dá um ânimo para a gente debater umas questões mais de fundo que parece que está tão resolvidas até para as nossas pautas nossas formações sociais está ouvindo agora? melhorou? melhorou que bom que você não está só na universidade mas está também com as suas obras e alimenta o nosso debate porque na universidade está muito homogêneo está muito resolvido o tema essencial hoje e central é o racismo só com pouco conhecimento da formação social brasileira essa é a minha principal preocupação é a minha principal pergunta pegou a primeira pergunta? sobre a tonalização queria que falasse um pouco mais sobre a tonalização musical e a segunda questão sobre o século XIX a formação da classe trabalhadora no Brasil certo? essa transição né 1888 depois você tem um processo em algumas regiões mais dinâmicas eu fiz referência a São Paulo da economia brasileira você tem uma chegada muito grande do imigrante principalmente italiano né e daí eu fiz referência a leitura que da minha formação Sidney Chalume na historiografia o próprio Florestan Fernandes e que sempre nessas análises esteve presente o debate étnico-racial o étnico-racial o debate étnico-racial sempre esteve presente tá não que nós não fizemos mesmo com as críticas que nós podemos fazer hoje a nossa tradição sempre esteve presente eu gostaria também que fizesse uma relação uma análise em relação a isso uma abordagem onde que está as classes sociais na formação do nosso povo porque o nacional o caipira do interior de São Paulo ele enfrentou um processo ali de disciplinamento da sua força de trabalho nesse processo né tinha os conflitos entre o fazendeiro tinha um conflito né entre esse que estava chegando é um processo muito singular né que vai se dar com a abolição ali e o projeto de nação e Antônio por exemplo o código penal de 1890 é um código que vai combater diretamente os forros que era muito pequeno né os forros os libertos né o código penal de 1880 então em síntese não sei a minha pergunta é na transição do século XIX para o século XX é que está formando ali a nossa classe trabalhadora tinha debate étnico-racial tinha formação étnico-racial na minha análise né que muitos das análises que se colocam hoje parece que nós estamos descobrindo que agora vamos colocar né análise étnico-racial que não é o caso da tua análise mas é o caso da análise que está presente muito na universidade brasileira é isso certo? deu pra? Bom vamos fazer algumas observações quanto ao negócio da da música é tudo bem você tem a formação do samba urbana é mais recente agora a tonalização do ouvido nacional esse processo começa no século XVI você tem uma coisa as músicas que foram trazidas pelos europeus o sistema tonal que é o principal que é um negócio onde todo mundo vai se integrar inclusive os instrumentos vão vir muito nessa na adoção do sistema tonal inclusive não era só a tabaque que os negros trouxeram os negros trouxeram instrumentos de corda instrumentos de sopro mas eles não se adaptavam parece muito bem ao sistema tonal e foram substituídos por instrumentos europeus mas há uma troca desde o início os escravos muitos negros foram introduzidos no repertório da música europeia havia engenhos no recôncavo baiano tinha um recôncavo que tinha uma orquestra de 40 negros com um regente que era um francês provençal e eles tocavam áreas etc ao mesmo tempo tinham acesso ao repertório erudito mas também ao repertório popular faziam serenatas para os senhores aprendiam aqueles cantos sagrados o canto gregoriano nas igrejas esses códigos foram todos assimilados pelos negros escravos ao tempo em que os brancos participavam das batucadas e dos terreiros das coisas religiosas negras na época desde o século XVI no século XVII você tem um registro maravilhoso disso no poema de Gregório de Matos que ele fala assim que de quilombos que tem o de mestres superlativos que nos ensinam de noite os calundus e os feitiços ele fala dos brancos frequentando esses calundus o calundu era como ele chamou na época os terreiros como ele chamava na verdade é uma palavra banta e esses mestres do cachimbo que ficavam nessas nesses rituais nessas batucadas que da qual os brancos participavam Luiz Gilena fala disso a propósito do século XVIII na Bahia no século XVIII da participação da branca ele condenando violentamente os brancos presentes nos batucos aprendendo música negra também então a troca é muito intensa tanto você vai ter músicos brancos aprendendo o repertório distração africana negro-africana quanto vai ter escravos aprendendo o repertório europeu popular e erudito e religioso no caso trazido por Portugal isso é só uma questão os jesuítas hein os jesuítas sim os jesuítas falam da coisa da coisa eu falei da música religiosa você pega Fernão Cardino o tratado descritivo do Brasil está lá várias peças de teatro cenadas pelos índios obras musicais os índios tocando hinos religiosos católicos chegam a elogiar instrumentistas inclusive porque o índio que fosse bom instrumentista era muito bem mais tratado pelos missionários tinha uma coisa que aliás já vinha de encontro a tradição cultural tupi porque os índios eram a gente fala os índios essa coisa genérica não existe na verdade nunca existia o tribo o índio vivia na aldeia o tribo é uma categoria que os sociólogos historiadores impuseram aquele de fora não havia havia no máximo coalizões temporárias efêmeras conjunturais de aldeias mas o horizonte do índio era aldeia e grupos indígenas guerreando entre si o tempo inteiro mas o grande poeta e o grande músico Tupinambás o Gabriel Soares de Souza fala disso ele podia atravessar todos os grupos inimigos e não era molestado porque se respeitava porque ele era poeta e músico havia essa tradição de uma referência aos criadores poéticos musicais entre os Tupinambás que é curioso enfim essa mestre saggem musical ela atravessa todos os todos os nossos séculos e essa é que é a verdadeira apropriação cultural são os escravos assimilando o repertório tonal e produzindo criações originais no caso que você falou da sociologia de Florestan primeiro eu gosto de fazer sempre uma 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 ressalva que as pessoas esquecem Florestan diz explicitamente em a integração no negro da sociedade de classe que o livro dele é sobre São Paulo as pessoas esquecem disso e falam como se ele estivesse falando do Brasil fica às vezes não tem nada a ver o que ele fala sobre São Paulo com o que aconteceu no Rio de Janeiro na Bahia em Pernambuco em Minas em todo o Vale Amazônico não tem nada aquilo é restrito a São Paulo além do mais não tem trabalho de campo nenhum Florestan quando ele cita os negros acham hoje isso os mulatos radicalizam nisso ele está falando de um grupinho de informantes que eu não sei se tinham mais do que 15 pessoas é o grupinho que ele tinha de amigos dele ali que ele fez rápido para aquela tese que aliás eu não considero o livro do Florestan Fernandes o grande livro dele para mim é a revolução burguesa no Brasil a integração do negro é um livro localizado frágil sem sustentação e criando esse mito maluco Florestan fala assim massas negras jogadas na cidade sem nenhum preparo para aquilo a grande maioria dos negros já estava nas cidades já estava no mercado era livre já estava no mercado de trabalho e exercendo suas profissões o sociólogo não pode desconhecer a realidade sociológica isso é uma das coisas que eu não gosto no Florestan a outra inclusive eu tive a oportunidade de conversar muito com o Florestan pelo seguinte eu bem mais jovem claro mas eu trabalhei durante cinco anos no hospital Sara Kubitschek em Brasília eu coordenava o núcleo de pesquisa do Sara de estudo e pesquisa se chamava aliás centro de estudos Carlos Castelo Branco em homenagem a aquele jornalista e teve um momento lá em que o Florestan e o Darcy estavam internados que eu até reclamava com os médicos eu falava vocês são loucos vocês estão com o Florestan e o Darcy aqui acaba o expediente vamos conversar com eles vamos aprender coisas e nesse período no centro de estudos eu tinha até eu coordenava a política editorial e nós publicamos um livrinho eu publicamos um livrinho do Florestan Tensões na Educação teve cartas lindas de Florestan mas eu discordava e falava muito com ele ele ria ouvia ele não tinha muita mais paciência para discutir nada e estava muito doente a outra coisa que eu não gosto é o seguinte Florestan acha que a questão racial brasileira vai ser resolvida pela modernização capitalista eu acho que isso é uma bobagem e ele dá o exemplo dos Estados Unidos eles seguem o tempo inteiro o tal Cot Parsons é o tal Cot Parsons naqueles congressos negros internacionais organizados por várias fachadas que na verdade todas elas diziam respeito ao departamento de estado americano a CIA e a fundação Ford inclusive foi a fundação Ford que mandou que pagou bancou a tradução do negro da cidade de classes para o inglês e o livro foi publicado pela editora Alfred North de Nova York que era ligada a CIA a gente não pode esquecer que isso foi do interesse dos Estados Unidos esse pensar o governo americano desde o início botou suas fichas na sociologia marxista da USP e por um problema até simples eu não sei se vocês estão com saco de ouvir isso que é que é o seguinte na Guerra Fria a propaganda soviética contra os Estados Unidos foi muito eficaz e uma das coisas em que ela estava montada era que os Estados Unidos não eram uma democracia e o que provava isso era o racismo e eles aí davam como exemplos o apartheid na África do Sul e falavam o discurso para o continente africano da União Soviética era se os Estados Unidos dominarem a África o apartheid vai se generalizar no continente e o segundo era dar o Brasil como um contra-exemplo dizendo enquanto vocês estão aí nessa barra pesada do racismo americano e alimentando o apartheid na África do Sul vejam o exemplo que o Brasil dá que era também uma idealização idealização não a União Soviética deformava um pouco como se no Brasil o convívio fosse harmônico não é nada harmônico necessidade não quer dizer harmonia necessidade não exclui conflito guerra porrada nada necessidade eu faço uma distinção inclusive é bom ter isso em mente miscigenação aconteceu nos Estados Unidos miscigenação é a troca genética agora quando a troca genética é reconhecida socialmente aí é que você tem a mensagem isso você não tem nos Estados Unidos os Estados Unidos até pouco tempo era uma anomalia planetária o único país do mundo que não reconhecia a existência do mestiço hoje eles estão conseguindo exportar isso para o Brasil e para outros lugares agora sim quando eu falo do tal Coteparson a resposta dos Estados Unidos a essa crítica soviética se dava em tentar eliminar o apartheid na África do Sul caracterizar o Brasil como racista e mais mais racista do que os Estados Unidos porque é um racismo sutil e pernicioso Abdias Abdias é americano Abdias é criado nos Estados Unidos isso é até de Florestan Florestan quem fez a cabeça dele foi Talcott Parsons e dentro dos Estados Unidos eles quiseram localizar geograficamente o problema com o negro era só no Sul o Sul atrasado agora quando o Sul passasse por um processo de modernização capitalista a questão racial estaria resolvida e Florestan compra isso e Florestan compra isso sem ver que no norte dos Estados Unidos em Nova Iorque a barra pesada contra os negros era enorme não era menor do que no Sul muito pelo contrário e você até a década de 60 casamento interracial era proibido nos Estados Unidos oficialmente um país que tinha um banheiro para homens brancos públicos um banheiro para mulheres brancas e um banheiro para preto independente de sexo um país que tinha lugar para negro em ônibus no fundo você pode nós temos pecados monumentais e crueldades monumentais no Brasil mas não temos que jogar no lixo nossas virtudes a experiência brasileira não é para ser jogada no lixo ela é para ser criticada e aprimorada e a gente tomar os Estados Unidos como exemplo no campo das relações sociais para mim é a coisa mais escandalosa possível um país essencialmente racista no Brasil quando as pessoas criticam dizendo brasileiro finge tem vergonha de ser racista isso não é ruim não isso significa que nós conseguimos impor socialmente que ser racista é uma vergonha isso é uma vitória e ao contrário dos Estados Unidos onde existem claramente abertamente organizações racistas onde o discurso racista como você vê do apoiador de Trump bom enfim não sei se eu respondi mas é o Luiz Felipe e depois o Felipe eu já queria aproveitar aqui já que tu tocou o Darcy Ribeiro dizia que de toda a obra do Florestan a única coisa que restaria seria o livro sobre os Tupinambás depois eu queria que tu falasse sobre isso Luiz Felipe também professor que você falou em Darcy Darcy era muito irônico e brincalhão Darcy falava uma coisa ótima ele dizia é o Fernando Henrique é realmente um sujeito criativo ele nunca se preocupou com negro no Brasil quando resolveu estudar negro foi logo para Santa Catarina Luiz Felipe bom dia consegue me ouvir bem? consegue me ouvir bem? ah tranquilo meu nome é Luiz Felipe eu sou mestrando em Direito aqui em Direito Constitucional a minha dúvida que eu já tinha vindo para essa palestra com uma dúvida sobre esse tema e a fala me fez pensar ainda mais que é sobre o termo que tem se propagado muito nos debates sobre questões raciais no Brasil que é a questão da diáspora africana esse termo da diáspora que tem ficado muito conhecido e conversando com as pessoas que debatem esses temas e lendo os textos que falam sobre esse tema o que a gente vê é muito um discurso de que a população negra do Brasil a população negra de Cuba a população negra dos Estados Unidos teriam menos a ver com as suas realidades nacionais e mais a ver com uma diáspora do continente africano e isso inclusive diminuindo as particularidades dessa população em cada país as particularidades de Cuba as particularidades dos Estados Unidos e do Brasil e no caso desses autores que discutem isso no Brasil ou das pessoas com que você conversa que tocam nesse tema tem se você pergunta tá, mas então se é uma diáspora unificada como é que fica as questões relativas ao próprio continente africano porque a população negra que foi para os Estados Unidos vinha do Senegal e da Gâmbia majoritariamente a população negra que veio para o Brasil vinha de Angola então essa ideia de homogeneizar como tudo pertencente a uma mesma diáspora porque diáspora no sentido lato senso realmente aconteceu a população negra da África se espalhou pelos demais países mas nesse sentido de homogeneizar como se o continente africano fosse tudo uma coisa só não houvesse essas diferenças entre o Senegal e a Gâmbia com Angola e tudo mais é algo que tem estado muito presente nesses debates ultimamente aí eu queria só desenvolver que desenvolvesse um pouco mais sobre esse tema essa visão é absurda em vários sentidos eu acho que primeiro a gente não pode esquecer o que foi que aconteceu lá na África Negra não muito recentemente é bom contar um fato depois eu falo mais historicamente sobre o assunto tem uma da fronte da minha casa na ilha de Itaparica tem uma residência artística norte-americana chamada Sakatar que vai pra lá gente do mundo inteiro até refugiado tailandês aparece ganha bolsa pra lá e tal e uma vez os negros da ilha ficaram muito surpresos e lá da própria Sakatar quando chegou um africano do Dalmé do antigo Dalmé hoje a República Popular do Benin falava com o maior orgulho que a família dele era muito poderosa e que inclusive tinham vendido escravos ao Brasil isso tomava um choque eu ia dizer você não conhece a história porque a classe dominante africana participou ativamente do tráfico de escravos os portugueses nunca entraram no mato pra caçar ninguém eles recebiam os escravos nos portos como no Fortaleza da Costa da Mina eles eram levados pro comerciantes africanos estados poderosos se formaram porque comandavam o tráfico como o estado do Dalmé o Dalmé inclusive chegou a mandar no século XIX três embaixadas ao Brasil tentando conseguir o monopólio da exportação de escravos do Golfo do Benin pra Bahia ele garantiu o monopólio deles e os comerciantes baianos recusaram eles eram enviados pelo rei do Dalmé pra fazer isso pra garantir o monopólio da exportação de escravos quer dizer a classe dominante africana teve um papel fundamental em sua aliança nessa história do tráfico e a escravidão é uma instituição muito antiga na África antiga e cruel porque hoje o movimento negro às vezes tenta disfarçar escravidão familiar escravidão familiar única que eu vi até hoje é em literatura em Homero na Odisseia na Uziqa indo lavar as roupas no rio com as escravas dela ali é uma escravidão idílica lírica e tal da poesia de Homero na realidade não até reis reis africanos Alberto Costa Silva fala disso muito bem no livro dele a manilha e o libambo reis que morriam e enterravam vivas com ele 40 escravas cobertas de joias era uma escravidão barra pesada e que continuou muito depois da abolição do tráfico e depois que o escravismo foi abolido no hemisfério no mundo ocidental vamos dizer continuou na África aliás continuou por muito tempo outro dia eu vi na televisão acho que foi Fernando Gabeira dizendo assim Fernando Gabeira é um jornalista ilustrado como o Brasil é ignorante acha que ele é um grande intelectual ele dizendo assim o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão que último só para dar um exemplo em 1962 quando a gente ganhava a Copa do Mundo na Argentina com shows de Garrinche e Amarildo foi quando a escravidão foi abolida na Arábia Saudita hoje você ainda tem escravidão na África e eu digo escravidão oficial porque a extraoficial continua existindo inclusive a estimativa da ONU é de cerca de 40 milhões de pessoas escravizadas hoje no mundo ou seja em números absolutos tem mais gente escravizada no século XXI do que teve no século XIX agora esse negócio esse conjunto como se fosse a diáspora a África não existe é como se você falasse a Europa olha a diferença entre um siciliano e um dinamarquês não são menores as diferenças entre um iorubano e um habitante da Alçalândia ou um bacongo são coisas muito distintas agora as pessoas não conhecem a história da África aí tem um duplo erro primeiro é achar que a exploração achar que a exploração do homem pelo homem só chegou na África com os europeus é achar que o negro é um ser inferior ele já sabia explorar o homem fazer a exploração do homem pelo homem sim tinha lá os escravos existem todas aquelas formações dos reinos africanos você pega todos os reinos da África Central ali pega do Angola ali o Banza Congo que era a capital do Nidongo você tem ali a população inclusive proibição de casamentos entre nobres e plebeus dentro do mesmo povo negro não existe isso não a exploração e a divisão de classes não tem esses negócios de laços étnicos os gregos escravizaram gregos os negros escravizaram negros na África Negra você pega os historiadores africanos lidam muito bem com isso você pega Elizabeth Isshay escrevendo sobre a Nigéria ela fala sobre a escravidão nigeriana com a maior tranquilidade pega a Vansina ele fala outro dia eu estava lendo um romance de um romancista lá do Congo Belga do antigo Congo Belga de Brasaville ele o romance dele tem a família real dos bacombos exportando seus parentes adversários seus adversários políticos vendendo como escravos era uma maneira de se livrar daquilo e isso só aconteceu historicamente a Casa das Minas que é aquele templo lá de São Luís do Maranhão foi fundada por uma por uma filha ou mulher ou mãe uma parenta do rei gueso a Gotimê o nome dela ela foi vendida como escravo pela família dela com adversários políticos dentro da família você pega quando eu falei hoje de mãe de santo da Bahia Otampey ou de Jaró que fundou o Candomblé do Alaqueto ela era ela era neta do rei de Queto e foi sequestrada por Dalmeanus pelo Gêges numa estrada ela contava a história dela foi parar no Brasil foi rebatizada com nome católico e tal conseguiu a alforia dela comprou um terreno no lugar chamado Matatu que existe até hoje lá o terreiro dela e ela chegou a ter entre 20 e 30 escravas as mães de santo tinham todas essas grandes mães de santo do Brasil eram senhoras escravistas então você fica falando assim a diáspora alguma coisa a África isso é folclore a militância esquerdista identitarista negra brasileira cultiva uma África folclórica esse papo de mama África isso não existe as divisões são brutais as guerras são brutais os orixás vieram parar no Brasil porque os oribanos perderam a guerra contra os Gêges foram capturados e vendidos como escravos aí Oxóssi tudo Xangô Iamajá vieram parar aqui vieram foram parar em Cuba porque era uma coisa que faz a semelhança entre Bahia e Cuba na verdade não entre Brasil e Cuba porque você tem que fazer quando você falou Angola o tráfico brasileiro para Angola o Rio de Janeiro sim principalmente com Angola a Bahia foi durante até o século XVII foi basicamente com Angola mas a partir do final do século XVIII o tráfico baiano se desloca para o Golfo do Benin e é também nessa época que vem a coisa cubana que é quando o açúcar explode em Cuba então tem uma importação massiva de escravos do mesmo lugar do Golfo do Benin e é por isso que que a santeria cubana cultiva Iemayá Xangô Ochum e falam diferente da gente porque nós temos a mesma no português do Brasil no português os mesmos fonemas do Iorubá então a gente fala em Iorubá você fala Iemajá mas de qualquer forma a gente tem o J a gente tem um som X e fala Xangô Oxóssi e em espanhol não tem você tem T então ele fala Oxóssi Tchango mas são diferenças a semelhança entre o Brasil e Cuba é do lugar de onde eles vieram você não tem isso unificado é a Bahia que depois vai exportando o Orixás para o resto do Brasil a Bahia Pernambuco e São Luís do Maranhão mas São Luís com uma predominância de outra coisa que são os Voduns São Luís é mais próximo do Haiti que são os Eges então lá você vai ter outra coisa você tem candomblées de Eges na Bahia aliás muito pouco conhecidos como o do Bogum lá você tem o culto por exemplo não tem o Orixá você tem o culto a Dambi Dambi é a serpente sagrada do Daumé então você tem que reconhecer as diferenças culturais dos povos africanos a diferença de formação histórica de tudo ou então você vai essa é a mentalidade colonialista achar que preto é tudo igual Felipe depois ninguém escreveu quero fazer um comentário bom dia primeiro gostaria de agradecer meu nome é Felipe sou ex-estudante aqui de economia e bom para nós aqui do CSE é muito importante ter sabe outras referências para além da teoria uspiana como a gente está vendo que é a teoria dominante e principalmente nesses aspectos da história brasileira do pensamento social brasileiro a minha pergunta vai no sentido que quando você fala que o Brasil é um país sincrético e estando o sincrético em oposição essa perspectiva multiculturalista onde a gente vê que tem um projeto político de emulação dessa desse vislumbre dessa utopia de resolução num problema racial a partir dessa sabe da instauração do caminho do capitalismo e que bom alguns teóricos assim do movimento negro em termos de perspectiva de projeto emancipatório mesmo a gente vê que bom multiculturalismo não explica o Brasil e aí tem os limites de um projeto emancipatório o qual a gente já tem vislumbres na teoria dos Estados Unidos como se a gente pegar a crítica do Harold Cruz ao dizer que de um nacionalismo negro evolui teoricamente dentro da esquerda para algo que vira um slogan em um certo momento e não dá conta de, sabe de resolver certos impasses e aqui no Brasil essa perspectiva de ver o Brasil como um país sincrético como essa impossibilidade acaba constringindo um projeto de emancipação social plena para além da miopia dos intelectuais e essas coisas eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre esse Brasil sincrético eu acho que tem uma diferença básica o multiculturalismo ele é voltado para o passado quando você fala quando você estabelece tapumes divisórias entre culturas entre culturas o multiculturalismo o identitarismo é um apartheid de esquerda ele quer isolar os grupos e evitar o contato e a contaminação entre eles condenando a apropriação cultural o sincretismo é o contrário está mais na linha da antropofagia de Oswald de Andrade do tropicalismo na música que é a mistura e é voltado para um projeto de futuro é bem diferente esse negócio e isso mas isso aconteceu em profundidade no Brasil você tem quando eu falei aqui do poema de Gregório de Matos você vê que tinha brancos frequentando os calundus os templos religiosos negros desde o começo do século XVII você pega isso em vários livros de história do Brasil e o compêndio do peregrino narrativo da América como é o nome do Nunes Pereira ele fala dessa ele acorda de noite com batuque na senzala lá do engenho que ele estava no recôncavo e ele vai perguntar no outro dia o que foi que aconteceu o que que era aquilo e tal aí o senhor de engenho fala são os negros comemorando as coisas da terra deles e tal lembranças e também aí eles fazem suas suas oferendas suas adivinhações aí o cara entra em pânico o missionário lá porque ele vê um senhor admitindo aquela coisa e às vezes participando daquilo até por medo porque inclusive tem um livro da Ivone Mag que é engraçado que ela fala as relações entre o feitiço e poder no Brasil e mas o que me perdi um pouco como está aí você tinha falado isso voltado para o passado isso aconteceu em todas as coisas e o sincretismo não é só uma imposição porque ele se dá entre iguais também não é uma coisa assim da classe dominante impondo para baixo uma coisa e aí você é obrigado a absorver aquilo que é como as pessoas à esquerda falam sociologia uspiana era meio sincretismo é uma violência não é você tem uma coisa também pessoas que já nascem no sincretismo por exemplo e que tem uma fé genuína que tanto rezam para Nossa Senhora das Candeias quando fazem uma oferenda para o chum a menininha do Gantuar que era uma grande mãe de santo da Bahia ela tinha uma coisa fantástica ela ensinou as filhas dela Cleusa e Carmen Cleusa já foi depois mãe de santo depois Carmen a filha desde pequenas elas rezavam Ave Maria em Nagô a iniciação no Gantuar passa por uma missa na igreja do Senhor do Bom Fim agora hoje está tendo uma campanha brutal contra isso por quê? porque essas lideranças negras querem a getificação espregam o gueto o apartheid como se isso fosse fundamental como se isso fosse o avanço não é isso é um retrocesso o Brasil conseguiu avançar além desse apartheid que você vê em vigor vigorou nos Estados Unidos e que liquidou os orixás aqui o processo foi outro e aqui você vê esse sincretismo se manifestando em tudo o culto dos ancestrais de orubanos no Brasil dos grandes ancestrais históricos não é terreiro de orixás são os terreiros dos eguns esses dos terreiros dos eguns tem um ancestral que desce e canta em português é o único que canta em português que é o Babá Yaô que é um ancestral indígena então você vê essa mistura em todos os pontos e eu acho essa é a coisa assim o o o identitarismo ele é paralisante e museológico e quer preservar um passado que nem mais existe e eu acho que o sincretismo é um processo que você pode tem várias direções mas que está aberto para o futuro por favor o seu último o sincretismo é quase visto como uma perda não como uma conquista como um processo real por favor bom dia estava passando conheço o grupo Ieda teve amigos meus que pesquisaram e eu entrei e cheguei atrasado eu gostei muito dos adendos que o senhor fez também porque eu venho conversando bastante sobre essa África mística que as pessoas e também a escravidão na África iniciou com os musulmanos com o Islã tem tantos negros mortos no deserto do Saara como tantos negros mortos na travessia transatlântica então hoje eu sou do Haiti hoje estou observando a situação do Haiti essa crítica que levantou eu levantei essa crítica também eu disse muitas vezes fica criticando o branco o europeu e o que nós a população negra nós vamos fazer por nós sem colocar aquele negócio do branco mas é importante também e como eu como eu tenho um pensamento pan-africanista a gente pode determinar ou ficamos nesse ponto crucial que a única civilização que desumanizou outro ser humano nesse processo escravocrata que existiu desde a antiguidade da Babilônia a civilização europeia ocidental é único então e essa África também que fala cada vez que fala da África leva no lado GG eu sou negro eu sou cristão e a gente sabe a Etiópia também teve o pre-cristianismo o cristianismo é o berço a África é o berço do cristianismo então não são todos os africanos que cultuam o Dixás ou cultuam o GG tem africanos chamamistas totemistas tem outras crenças tem os dongos e tem a Bissínia na Etiópia e a gente vê que aí ele será cidadãos tapinha com luva pelo papa também do Vaticano porque o rei Salomão teve um filho com a rainha do Shabak que é a rainha da Etiópia onde ele entregou até a aliança a aliança e também tem outra África também que eu senti que é esquecida a África de Tibuntu a África onde Platão e Socrates foram estudar a África que produziu os grandes conhecimentos que deram luzes pelas civilizações posteriores a África do Egito a África dos reinos também que criaram organizações políticas que são modelos também que são copiados por outros povos recentes eu gostei muito muito obrigado por essa parte só fazer um pequeno comentário que é se a variedade africana eu já toquei assim teve os exemplos mais próximos de nós agora tem o seguinte não é verdade que a escravidão desumanizando seja só ocidental o tráfico o tráfico muçulmano de escravos durou muito mais do que o tráfico atlântico morreram muito mais negros nessa travessia inclusive do Saara a escravização de mulheres e a prostituição delas nessas caravanas que atravessaram o Saara é brutal e tem um dado que afasta bem da experiência brasileira que é o dado da mistura quando você vê a coisa da da operação para castrar os negros africanos eles eram castrados você tinha dois tipos de operação uma que eles chamavam a flor do ventre que só era operava sobre os testículos o cara não podia ter filho mas tinha ereção e esses eram escravos lá mas esses escravos fizeram sucesso mas tinham sucesso extraordinário nos harems então a operação foi radicalizada passaram a arrancar tudo para eles não poderem ficar trepando no harem agora o objetivo central da castração da esterilização em massa dos negros escravizados pelos muçulmanos pelos árabes era evitar a mestiçagem era evitar uma expansão de uma população de descendentes africanos no Egito no Cairo por exemplo isso é uma coisa muito bem estudada por aquele senegalês o Tidiane Indaê no livro dele o genocídio oculto são os 17 sei lá 15 séculos de tráfico transaariano que é uma coisa que quase há um silêncio brutal sobre isso nenhuma organização negra nenhuma coisa identitarista quer saber desse assunto é um grande exclui cala a boca silencia isso porque isso foi brutal e isso mostra também o que não adianta ficar pensando assim por isso que eu falo sempre a África negra porque uma coisa são os árabes outras são os negro-africanos os árabes não são negros isso é uma fantasia criada pelo Sheikh Antadiop eu acho que insustentável e os próprios árabes não se se olhavam assim você pega aqueles livros de historiadores árabes como Ibn Khaldun o número de afirmações racistas anti-africanas anti-negro-africanas é imenso são várias frases que você pode o Tidiani faz até uma uma lista dessas esse economista franco-senegalês que escreveu sobre o assunto é só assim rápido eu queria fazer uma última consideração uma observação para a consideração do Rogério que que decorre do clima intelectual que nós estamos emitindo mas também do teu livro e ela tem uma uma dupla origem essa imensa ignorância que desfila com desinibição entre nós especialmente no meio universitário jornalístico eu suponho que ela é produto de de duas reduções digamos assim uma é uma redução da política moral em larga medida todos os fenômenos históricos políticos sociais qualquer dupla ela está está sob um invólucro moral e esse invólucro moral passa a ser mais poderoso que a análise objetiva dos fatos e da história e dos conflitos e grande parte dessa onda identitária ela está ancorada num apelo de ordem moral que comove e esteriliza a análise e eu queria ter ouvido sobre isso eu não acho que essa é uma uma operação é uma operação que eu digo uma operação ideológica de alta potência e ela não afeta só os identitários ela afeta o mundo político partidário sindical etc o Marx dizia com uma certa frequência que a moral é impotência em ação e eu digo que isso é absolutamente verdadeiro é particularmente verdadeiro entre nós então nós ficamos com o fenômeno de que há um apelo moral muito grande sobre a injustiça sobre a desigualdade sobre qualquer coisa e uma ação impotente basta ver os chamados programas sociais essa é uma coisa que eu queria ter ouvido como uma arma de interdição e de obstrução da inteligência e o segundo é um um repúdio também de extração moral a violência e quando a gente analisa as sociedades todas elas mas especialmente as sociedades capitalistas ela está baseada no conflito necessariamente num conflito de alta voltagem em que a violência aparece como constitutivo da nossa sociedade eu não estou aqui fazendo apologia à violência estou dizendo a violência organiza isso e aqueles que se definem no terreno democrático tal como tu faz eu sou um democrata um democrata radical no livro etc tem um problema que está em especial eu diria nessa sociologia paulista que como você muito atinadamente diz e todo esse identitarismo quer ser um marco zero do pensamento social o que é verdadeiramente escandaloso mas é uma operação ideológica que graça na universidade brasileira e quer esterilizar a legitimidade do conflito social então se tu pegar por exemplo uma figura como Marilena Chaui ela no livro dela sobre o mito da sociedade brasileira etc que eu acho um livro horroroso entre outras coisas ela tem sempre a reivindicação da sociedade democrática como se a violência fosse uma marca especificamente brasileira e se tu ver a constituição da França da Inglaterra da Alemanha dos Estados Unidos de todas as sociedades a violência está colocada ali como fundadora das nações não tem como não ser então é uma negação riséria da violência como o fundamento do que hoje se chama as sociedades democráticas especialmente dos países desenvolvidos e ela é claro dos países desenvolvidos ela é uma marca tão clara como nos países desenvolvidos eu também queria que você comentasse essa questão eu queria também lembrar logo uma coisa que a gente às vezes esquece que toda essa teorização identitarista hoje se a gente pode chamar isso de teorização ela é cópia dos Estados Unidos eu fico vendo agora depois que o Silvio Almeida caiu em desgraça ele e as pessoas o criador do conceito de racismo estrutural ele não criou porra nenhuma ele copiou aquilo da universidade americana aquilo que existe desde a década final da década de 80 já no começo da década de 90 tudo que é estudo nos Estados Unidos ele é um copista o livro dele é plágio como é copista de Jamila lugar de fala nos Estados Unidos as pessoas diziam assim falando como assim falando como gay falando como lésbica falando como e ela pegou essa outra síntesezinha publicitária lugar de fala mas é esse o conceito ele é analisado por Mark Lilla em livros dele nos Estados Unidos mais se fala racismo institucional exportaram isso para aqui exportaram para a França a França Elizabeth Rudinesco analisa isso na França no livro dela o Eu Soberano lá eles falam mais racismo sistêmico e achar que o Silvio Almeida criou isso não criou nada e depois isso não chega a ser o conceito isso é uma bobagem esse negócio de racismo estrutural o que define a escravidão são as relações a exploração da força de trabalho é o tipo de relação de produção social de produção existente se a cor fosse quem definisse não tinha preto sendo senhor de escravo a escravidão não tinha existido na Grécia porque lá foi branco escravizando branco é uma esperteza achar que isso é uma uma relação o racismo é uma relação de poder isso é bobagem você pode ser racista sendo dominado aliás os negros sempre souberam disso o Bob Seal do Panteras Negras ele fala no livro dele Seize the Time ele fala do racismo dos negros contra os brancos Ibram Candy disse que esse é um racismo bem-vindo e chega a chamar Luther King de racista porque ele disse Luther King que é a proximidade com os brancos esse é o mais delirante hoje deles todos é o que você vai ver também na teoria racial crítica o tempo inteiro essa pregação agora isso tudo vem esse discurso é copiado dos Estados Unidos e o que ele vem é do início encharcado de que? do puritanismo que é a ideologia dominante desde sempre nos Estados Unidos então esse discurso é moralista porque ele é um discurso puritano branco os movimentos negros fazem um discurso puritano branco fica impressionante essas coisas e no Brasil fica uma bagunça porque tem tudo ao mesmo tempo outro dia eu estava dando risada porque eu vi as manchetes assim daquele negócio wall que tem quando você abre o computador ali em primeiro lugar não tem uma manchete onde não tem a erro de português que é fantástico mas aí tinha assim duas manchetes que você vê uma era protestando contra o fato das atletas do Brasil nas Olimpíadas nos Jogos Olímpicos de Paris terem feito uma propaganda usando só lingerie então as pessoas indignadas com aquilo porque o corpo feminino não sei o que uma coisa super puritana porque o identitarismo quer salvar as mulheres do sexo como os pastores puritanos sempre quiseram e aí logo embaixo tinha outra matéria que era assim fulana de tal sei lá uma dessas celebridades conta que 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 transou 18 vezes em 12 horas na mesma coisa assim na página do ou então você tem ao mesmo tempo o discurso puritano norte-americano e a degradação erótica que está hoje vigente graçando na música brasileira na pior música brasileira que é um negócio impressionante como essa degradação erótica se instalou mas esse discurso americano ele é puritano é um discurso de seita muito bem visto por Max Weber bom eu queria agradecer a presença de todos vocês uma vez mais ao Rosério e fiquem atentos a programação dos 20 anos do instituto nós vamos ter outras atividades sigam a nossa página sigam o nosso canal no youtube muito obrigado pela presença de todos vocês aplausos obrigado obrigado obrigado